Olá Anas pescadores, viemos fazer mais um vídeo, estamos com a meia hora já de pesca, peguemos uns peixinhos até que legal e não para de puxar. Manda um joia aí, os colegas ali pescando ali para cima, minha esposa aqui se escondendo. Vou mostrar os peixinhos que nós pegamos aqui. Olha a nossa massinha. Uma sacadinha até boa, já de peixe, tem uma meia hora que chegamos aqui. Não estava gravando nada, estava até meio com preguiça de gravar, querendo. Desanimados, esses dias que nós fizemos a ceva aqui, aí vieram, descobriram, meteram rejo, tarrafa, acabou com a graça. E era até na Piracema ainda. Os caras não respeitam. Aí nós estava desanimados. Olha a pescadora lá. Pegou o lambarizão. Mas o dia que nós não pegamos nada mesmo, não tem mais nenhum peixinho em casa, vamos levar até os lambarizinhos hoje. Tirar um fritozinho aqui para levar para casa. Mas beleza, galera. Pegando mais algum peixinho nós volta. Olha, galera, isso aqui é bonitinho. Esses espinhos aqui, adoro ver. Beleza, acompanha. Beleza, acompanha. E aí, só liga. Você está gravando. Massinha de ração de coelho, com farinha de mandioca e farinha de frio. Deixa eu ver, já vou experimentar. Pula um pouquinho. Estão atrás das tilapinhas, lambaria hoje. Como eu tinha falado no começo dos dias, a gente tinha desanimado de vir aqui porque... Sarrapeiro, meteram o sarraço aqui, meteram o queijo. Aí a gente não estava pegando mais nada. Aí a gente se animou de trazer esse traço. Aí hoje a gente veio só para... Está acabando, está acabando. Hoje a gente veio só para... Para aí mesmo. Aí o Shigema aqui está dando peixe ainda. Até aqui. Está falando um barizinho. Olha, o peixe grande que batia aqui mesmo. Mas é isso aí. Acompanha a nós aí. Parece que deu uma puxada aqui no Molinês. O Molinês está com o lambari. Mas acho que roubou já. E eu vou até um pedacinho só de lambari. Vou remessar de volta. Quem sabe tem uma ação de um peixe bom. Um bagrinho. Olha lá em bagrinho. Olha como é que está a varinha aqui. Vai, puxa. Dá um ao vivo aí para a galera. Olha. Cadê as massinhas? Eu acho que eu fiz baianada. Travessei o pesqueiro com o lombari. Tá. 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 Vamos, seu bandido. A lambarizada está batendo doído. Deu um puxão bom no mulinete aqui, mas eu não consegui fisgar. Deu uma acalmada, galera. Peixaiadinha. Pequenininha sumiu. Acho que bateu o peixe grande no poço. Está ali a Nilva com todo o talento, fazendo a massinha para tratar da tilapinha. Deu um puxão bom no poço. Já perdeu. Galera, a gente vai findar o vídeo aqui. E nós vamos pescamar um pouco ainda. Mas daí com essa câmera não vai dar para a gente filmar. Então a gente vai fazer o peixe agora. Peguemos um fritinho legal. E vamos pôr esse videozinho lá no canal. Dá um joinha aí, amor. Acho que nem está te aparecendo no vídeo direito. Valeu, galera. Falou. E aí E aí E aí E aí